E aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vamos continuar a nossa aventura agora com o Brawl Pass adquirido E vamos ver o que a gente tem A gente tem muita missão agora disponível, né? Porque quando a gente compra o Brawl Pass, libera aquilo tudo de missão Então a gente tem bastante coisa pra fazer Antes, deixa eu pegar meus prêmios grátis Meu prêmio grátis aqui na loja Uma caixa Olha Ganhei uma ficha de engrenagem De visão Pra quem ainda não sabe, né? A ficha de engrenagem, eu vou mostrar pra vocês É porque eu adquiri o nível de poder 10 com o Buu E assim que eu consegui o poder 10 Eu liberei uma engrenagem Que é essa daqui, ó Que no caso, eu tenho essa só Que ela é 300 pontos de vida extras como escudo Que o escudo se regenera em 10 segundos com 100% de saúde Então é isso, entenderam? Tipo, de boasas, né? E só por enquanto, eu acho que só o Buu pode ter Porque os outros estão bloqueados ainda Tipo, é o Priu, tá bloqueado, viu? Ou no caso dele, só vai ficar disponível Quando ele tiver o nível de poder 10 E quando o Brawler tiver nível de poder 11 Ficam os dois disponíveis, beleza? Vou pegar aqui nossos pontos, né? De eventos da semana Beleza E agora, acabou, né? Mais uma liga A gente... A minha liga foi desclassificada Foi rebaixada, na verdade Um nível Por quê? Só ninguém joga, galera Ninguém joga Se os caras não jogam, não vai adiantar nada Né? Então, é complicado desse jeito, né? E agora a gente vai jogar, ó A gente tem missões, né? A semana das missões da liga Missões Restaure 75 mil pontos de saúde Com qualquer Brawler É só restaurar Vencer 20 batalhas E causar 1 milhão de pontos de dano, tá? E é isso aí Aqui embaixo do escrito Joga com pelo menos um colega de clube Para receber progresso do dobro Ou seja, se você jogar com algum amigo da sua liga Você ganha em dobro Mas eu não tenho nenhum amigo online Só esse cara aqui, menor da liga Tudo bem Vamos ver aqui Quais são as missões que nós temos Temos bastante missões Ué? Um monte Temos aqui duas com o OTs Que eu tava fazendo até um pouco ontem Mas vencer 15 batalhas com ele é difícil, tá, gente? Mas ganha mil pontos Olha que delícia Mas eu tenho 26 dias para conseguir completar Então tá de boa Agora as missões diárias, tá A gente causar 60 mil danos com o OTs E segurar 3 ou mais gemas por 60 segundos Então eu vou com o OTs do Pique Gema mesmo Para tentar cumprir essa missão Vamos ver como é que vai ser Não deixem de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito, galera E também não deixem de ativar o sininho de notificação Porque a gente posta vídeo no canal todo dia, tá? E se você ativar o sininho, né? Significa que você vai Receber Ai A notificação dos nossos vídeos Todos os dias também, certo? Matar o Tiki Bloquear o poderzinho dele, né? Porque se a gente joga o nosso super nele Ele bloqueia o poder E aí? Pegar as 3 Melhor que pegar uma, né? Vamos lá Esse time não tá muito bom, não O time tá bem fraquinho Nossa, o Tiki teve nem chance Chegou eu morrendo A gente sai bloqueando todo mundo, tá? A gente tomou conta aqui do meio, tá? Vou lá ajudar eles como comum Ai Enquanto isso, eu vou pegando as gemas aqui Vou pegar essas duas aqui Que é nossa por direito Olha só, ganhamos, né? Acabou, gente Acabou Só eu peguei 10 Morri nem uma vez Acho que foi a crack, eu acho Ou não Fui, claro, né? Joguei muita Joguei demais Eu gosto, até gosto do Hood Tá? Vocês gostam dele Eu achei ele bom Já até consegui cumprir a missão lá Das gemas Vamos tentar causar mais danos Agora com o antes Conseguimos causar 28 mil danos Também não esqueçam, galera De deixar o like de vocês aí, beleza? Compartilhar também bastante o vídeo O canal com os amigos de vocês E é isso aí, gente Tamo fazendo bastante vídeo legal Olha O tiro do Hood Chega bem longe Tá bem longe mesmo Tá difícil, hein? A gente não tá conseguindo Dominar o meio Ah, Pene Mas eu vou te bloquear Rapaz Consegui me matar, hein? Você vergonha Vou pegar ela, gente Ah Aquela rapidiga ali Me ferrou Matou a gente Não consegui pegar O tiro tava acabando Nossa Já era Perdemos Perdemos nada Perdemos nada, rapaz Boa, galera Já conseguimos virar o jogo Tamo virando E aí Ah, faltou pouco, gente. A Penny conseguiu ser mais esperta do que a gente, tá? Mas tá, conseguimos cumprir já a segunda missão. As missões que a gente tinha que cumprir, né? Nesse vídeo já foram cumpridas. Só vamos pegar nossa caixa aqui agora. Pra ver se tem alguma coisa boa. E quatro prêmios. Não tem nada de bom, não. Boa, boa, boa. Então é isso, gente. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, né? Foi realmente bem curtinho porque a gente cumpriu a missão, tipo... Mega rápido, né? Mega rápido mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não deixem de se inscrever no canal, como eu já tinha dito. Compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixa aquele likeão bem grandão. E é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada pela preferência e tchau, tchau.